Chimbalaê Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Natureza deusa do viver, a beleza pura do nascer Uma flor brilhando a luz do sol, pescadora entre o mar e o anzol Pensamento tão livre quanto o céu, imagino um barco de papel Indo embora pra não mais voltar, tendo como guia manjar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem vida ao nascer Essa flor brilhando a luz do sol, pescadora entre o mar e o anzol Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Ser capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras Viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira Me encantar com um livro que fale sobre vaidade Quando mentir for preciso, poder falar a verdade Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar